Eu não sou contra emendas em que os deputados e deputadas possam garantir recursos para os seus municípios. Nós temos uma federação absolutamente desequilibrada, em que os municípios vivem de pires na mão. E são essas emendas que fazem com que os municípios tenham alguma capacidade de investimento. Isso é emenda que compra medicamentos, isso é emenda que paga folha de pagamento, isso é emenda que constrói rodovia, isso é emenda que constrói UBS, que constrói creche, que constrói escola. Isso é emenda que muda a vida das pessoas. Agora, ela cria uma aura de suspeição quando não é dada a devida publicidade. Tem que publicar tudo, quem é o beneficiário que indicou, qual o objeto e quem recebeu. Eu, inclusive, estou protocolando agora, minha assessoria deve estar, enquanto eu faço aqui a entrevista, protocolando um projeto de resolução determinando isso. que todas as emendas, seja de RP9, RP2, RP3, RP10, mas que qualquer emenda que tenha indicação de deputado tem que ser dada a publicidade.